Música Essa você não pode perder! Segundo Feirão Limpa Pátio V8, veículos novos e seminovos, neste final de semana. Confira! Nova Montana 1.4 2012, emplacamento total grátis, somente 37.990. S10 Rodeio 2.4, 4x2, Flex Power completíssima, emplacamento e capota marítima totalmente grátis, a partir de 62 mil reais e mais. Todo o estoque de seminovos revisados e abaixo da FIPE, com financiamento em até 60 meses. Segundo Feirão Limpa Pátio V8, veículos novos e seminovos, dias 8, 9 e 10.